Música Quem me dá um caminho, uma precisão E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai me forçar Quando o mundo não puder te entender Se eu me despegar, o melhor amigo que eu puder Amigos, pra sempre, bons amigos que nasceram Música Amigos, pra sempre, pra sempre, amém Sim, 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 sim Sintenharia Amém.